Música Poeira, velocidade, saltos de até 6 metros de altura e muita adrenalina. Quem pratica motocross enfrenta os perigos da atividade, tudo em busca da emoção. Os repórteres Albert Steinberger e Marcos Silva encararam a aventura sobre duas rodas. Música Este é o ronco de mais de 50 cavalos de potência. Um dos ingredientes básicos do motocross. Daí é só adicionar poeira e muita adrenalina e você vai ter uma amostra desta aventura. Música Nós fomos fazer o motocross em uma fazenda próxima a São Sebastião. Passamos pelo balão da ESAF e seguimos pela DF-001 até dobrar na DF-140. Ali, seguimos para o quilômetro 10. O local fica bem na beira da estrada. Música Logo quando chegamos na pista, encontramos o Mauro. Ele já pratica o esporte há muito tempo e conhece os riscos da atividade. Música Tenho uns 15 anos, já estou na sexta fratura. Vai continuar? Com certeza. A moto já está aí, até trouxe hoje para ver se o fisioterapeuta nosso deixava andar, mas mandou esperar ainda mais um pouco. É por isso que os equipamentos de segurança formam uma verdadeira armadura. Só para vestir toda essa parafernália é preciso de mais de 20 minutos. Música A moto também tem que estar bem regulada e quem pratica o esporte acaba adquirindo um conhecimento básico de mecânica. O Yuri faz motocross há 10 anos e vai me ajudar nesta aventura. Yuri, eu nunca andei de moto, então vou começar do zero. Me explica aí como é que funciona. Qual que é o mistério? O motor, funcionamento igual do de carro, embreagem, acelerador, aqui é o câmbio e os freios. Dianteiro na mão direita e o traseiro no pé direito. Aqui para passar a marcha, como é que eu faço? A primeira para baixo, aperto a embreagem aqui e a primeira para baixo. E depois o resto para cima. No início, não foi nada fácil. Tive dificuldade até mesmo para ligar a moto. Precisei de ajuda e paciência. Muita paciência dos amigos. Música Enquanto eu aprendi o básico, os mais experientes, os mais experientes, os mais experientes, os mais experientes. Davam um show de manobras radicais na pista. Os saltos podem chegar até 6 metros de altura e a moto se aproxima dos 100 quilômetros por hora. Música E a semana inteira é estressante, trabalhando no escritório. Então, chega no final de semana, você quer mais é esquecer do trabalho, acelerar a adrenalina. Já treinei bastante e agora chegou a hora de experimentar a pista do pessoal aqui, porque tem um total de 2 quilômetros. O Yuri vai estar com a gente e vai mostrar o trajeto. Vamos lá? Música Como motoqueiro de primeira viagem, comecei devagar e conforme fui ganhando confiança, acelerava mais. A moto trepidava muito e o medo de cair era constante. Sem falar no desgaste físico. É que segurar uma moto destas exige grande esforço. Música Então, assim, eu acho que seria a mesma recomendação para você fazer qualquer esporte. Você primeiro procura um médico, vê se você tem condição ou não de praticar o esporte. Música Pessoal, sensação de cansaço. Muita secura, mas não é à toa que esse pessoal faz isso aqui todo fim de semana. É muito divertido. A impressão que dá é que vicia, né? É isso mesmo, Yuri? Muita secura. Apesar de todos os machucados, vocês viram aí já. Até um raio-x hoje aí, né? E o pessoal continua andando. Eu tenho as minhas cicatrizes também, mas não paro não. Música Por aqui, o clima é de amizade. Mas quando vão para a pista, a disputa é grande. Muitas ultrapassagens em meio a uma nuvem de poeira são marca registrada do motocross. Quem quiser praticar o esporte, deve preparar o bolso. Uma moto de um modelo simples, mais os itens de segurança, sai por cerca de 8 mil reais. Por isso, é importante experimentar antes. Mas tem gente que já começa logo cedo, como o Davi, que acompanha as arrancadas do pai desde pequeno. Eu sei que com um ano de vida, ele já me acompanhava nas corridas. Aí ele já, hoje ele já me acompanha sozinho para onde eu vou. Ele já é meu parceiro. Né, cara? O que você gosta mais? De fazer? Da moto? Acelerar. Acelerar? Acelerar. 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 Legenda Adriana Zanotto